Fala seus carne de pescoço, mais um vídeo sensacional, hoje nós vamos mostrar pra vocês como é que faz pra vocês mudarem a cor do seu cachorro Hoje é topzera demais, nós vamos lá com tudo, brota aquele like fenomenal de vocês aí, tão fechadão com o tubarão, beleza? Postei um vídeo ontem muito top, onde você vai poder jogar no seu PC de boa, tá galera? De boa jogar no seu PC, tá? Corre lá, assiste o vídeo, que o vídeo tá legal demais, tá galera? Tá legal demais, beleza? Tô jogando aqui no PC, vamos fazer a machadinha aqui, a gente precisa de pedra pra poder fazer a machadinha, tá? A gente não tem as pedras, né? Então vamos quebrar essa pedra aqui, não dá pra quebrar, vamos ter que sair no murro na mão, beleza? Então vamos lá, vamos lá, vamos quebrar aqui pra gente poder fazer a machadinha, né? Vamos fazer aquela machadinha topzera lá, beleza, porque machadinha não, né? Picareta, né? Falta, nós pegamos 30 só, beleza, tem mais uma ali na frente ali, ó Olha lá, ela lá olhando pra gente, é moleque Eu tenho que apertar no botão de correr, hein? Eu tenho que apertar, botar uma paradinha pra apertar o botão de correr aqui que eu não fiz, beleza galera? Beleza? Então vamos lá, vamos lá que a gente vai botar nosso cachorro sinistro, galera, sinistro Nosso cachorro tem skin, tá? Parada top demais, beleza? Então olha só, eu postei um vídeo de como jogar no PC, galera, o vídeo tá top demais, beleza? O YouTube ontem tava carne de pescoço, mas vamos lá, vamos lá no miudinho, no sapatinho Beleza? Já fizemos aqui a nossa machadinha aqui, ó, vambora, vambora Vamos pegar o nosso busão aqui, né? Porque já viu, né? Vamos lá, pegamos ele aqui, show de bola Vamos aqui, ó, na 101 Beleza? Vamos lá, na 101 Beleza, show de bola E vamos que vamos, tá, galera? Às vezes dá uma travada aqui que o meu mouse não é um dos melhores, né? Então vamos lá, que agora a gente tem até que comer uma paradinha ali Nós estamos com bastante fome, né? Nós estamos com bastante fome Belezinha, tá chegando aí, ó, show Boa, a internet aqui de casa hoje tá zoadona, tá? Tá zoadona, então se der umas travadinhas aí é por causa da minha internet, né? Por causa do jogo não, beleza? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Cachorro já latiu, beleza, show Show de bola Vamos lá, helicóptero é top, né? Você chega num helicóptero e desce no outro A parada aqui troca na hora, né? Troca na hora mesmo Deixa eu pegar aqui uma paradinha pra comer aqui, show Pegar essa paradinha aqui de bacon, né? Uma saladinha de bacon aqui, beleza, vamos lá Vamos lá trocar nosso dogzinho Deixa eu botar logo a escopetona na mão, né? Não tem, não tem que ser com a escopetona na mão, beleza? Cara, tá muito lagado aqui, cara Que internet é essa? Mas vamos lá, vamos lá Acho que vai dar pra gente fazer uma gameplayzinha aqui da hora aqui com vocês aqui Beleza? Vocês vêm andando aqui, ó, o mapa, repara que o mapa mudou Agora tem as paradinhas aqui pra você fazer, ó, tá vendo? Tem a minha só, tá aqui o... Só marcar aqui, deixa a marcada aqui A gente tem as missãozinha aqui pra fazer, beleza? Então vamos lá, vamos lá nas paradinhas aqui, ó Vou mostrar pra vocês Vou na patinha do dog, galera Só chegar lá na patinha do dog, beleza? Chegou aqui na patinha do dog aqui, ó Chega nessa menina aí e vamos trocar uma ideia com ela aí, ó Vamos trocar uma ideia com ela, beleza? Vamos aqui nessa primeira opção aqui, ó Aqui tem uns dogzinho aqui, ó, 500 que tu gasta Depois eu vou traduzir, não vou mexer nisso aqui agora Beleza? Tem esse cachorrito aqui, ó E tem esse outro aqui, beleza? Dá pra gente dar uma equipada nele aqui Esse daqui parece até que tá com uma mochilinha, né, cara? Depois eu vou ver direitinho aí o que a gente faz, tá? Vamos de novo nela aqui Que é na segunda opção, tá, galera? É aqui, ó, nessa segunda opção aqui Aqui tem os óculos, ó, como é que... Ha, ha, moleque O bichão é nervoso, ó, coleira Coleira azul, tu gasta 100 paradinhas dessa daqui, tá? Aí é puxada, né? Sem paradinhas dessa daqui É aqui, ó, dog branco aqui, ó Tá vendo? Tá travando Aí você vem aqui, ó, direto aqui, ó Ih, só trocar, galera Ha, 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 moleque Cadê o barão? Cadê o barão? Olha lá, moleque Ih, 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 ih O bichinho é carne de pescoço Então vamos invadir o outro mapa lá, galera Vamos invadir o outro mapa lá Pra gente poder fazer uma remissão aí Caraca, maluco, ele todo equipadão, malandro Aí Esse aí nem é gemado, malandro Esse nem é gemado, ó Vamos ter que vir aqui, ó, galera, ó Vamos pegar o helicópterozinho aqui Vamos vir aqui, ó, pra essa área aqui Beleza? Aí tem essas pedras pra pegar Tem esses baúzinhos Ó, moleque Que parada que vai ser louca, hein? Mas nós vamos Porque a gente aqui é carne de pescoço, viu? Muito simples, galera Vocês É... O pai É o seu cachorro, tá? O seu dogzinho aí É muito simples Ali É topzeira demais, tá? Chegamos aí Nosso dogzão tá branco, mano Tá boladão Muito simples Ó, rapaz Várias paradinhas aqui, hein? Cadê o nosso doguito? Que isso, ó Tem umas caixangas lá Tem uma mulher lá em cima Tá vendo? Opa Tem uma paradinha ali, ó Vamos por aqui Será que dá pra passar por aqui? Dá pra passar por aqui, ó Tem um carinha ali, ó Ah É você, o xerife da parada, né, parceiro? Ih, rapaz Tem um rebondinho aqui, ó Beleza Show Ah Moleque Que isso, hein? Hi, hi, hi Já descemos? Ah, tem essa paradinha aqui Vamos ver Vamos ver Ah, a gente vai fazendo os passeios, né, galera? A gente vai fazendo os passeios aqui Eu não sei se isso daqui é alguma missão que a gente tem que fazer, ó Caraca, olha isso, cara Caraca, malandro Que jogo é esse? Ah Aqui, ó Aí o urso lá embaixo, ó Ih, moleque Olha isso, cara Que topzera Tem um lago aqui, ó Tem várias casas ali, ó Hum A gente vai manobrando ali Olha isso A horta do maluco Sinistrona a base do cara Topzera Tem até a cama lá em cima, ó, né Cama no fresquinho aí, ó Terreno vazio aqui embaixo Tem ali Rapaz Até agora aquela casa ali é a mais top que eu já vi, hein Ah lá Tem uns caixotes ali pra gente poder pegar, hein, galera Tem uns caixotes ali pra gente poder pegar E vamos lá Vamos lá Chegamos aqui Ah, chegamos ali no helicópterozinho ali, ó Descemos aqui Esse camarada aqui é quem? É, esse cara aqui não dá pra gente conversar não Beleza Vamos aqui no helicópterozinho aqui E vamos lá Vamos lá que a gente vai ver aqui, ó Deixa eu ver aqui E abre pra gente meter o pé E abre pra gente meter o pé É isso? Ih, moleque Metemos o pé, galera Metemos o pé Então, voltamos aqui, galera Voltamos aqui E nós vamos naquele outro bondinho lá Pra ver qual é, tá, galera? Pra ver qual é Que nós descemos desse bondinho aqui Vamos nesse outro bondinho aqui Pra ver qual é Beleza? Vamos marcar aqui, ó Marca aqui Fecha ali E fecha ali E vambora, galera Vambora Tem uma parada ali top ali, ó Uma outra torre Mas vamos lá naquele bondinho Tomo de noite aqui, ó Vai ter vários zumbis aqui, ó Querendo atacar a gente Cara, olha isso Topzera demais, cara E tem um baú ali, hein, galera Vamos naquele baú ali? Depois a gente vai no bondinho Beleza? O baú tá na cidade ali E vamos lá, moleque Vamos lá Tem um baúzinho aqui, ó Tá aqui já? Ih, aqui na torre? É aqui, ó, galera, ó Ih Ó, moleque É o nosso dog branco Ha, 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 moleque Opa E sim, tubarão Que é a paradinha dessa Vamos lá, galera Vamos lá naquele bondinho lá Entendeu? Vamos botar um sebo Nas canelas aqui Ih, rapaz Tem um cara ali, malandro Será que o cara do bondinho? É o cara do bondinho Tá armado ali Até os dentes, malandro Tá armado até os dentes Será que vai atirar na gente? E aí, meu camarada Beleza? Quero pegar o bondinho aí, ó Vamos pra esse bondinho aqui, ó Beleza? Esse local aqui Pra gente conhecer aqui, ó Tá de noite Mas vamos lá Vamos lá No meio de sapatinha A gente vai conhecendo Aquelas paradas aqui, hein Pô, não acredito Que ficou de noite Com a gente, galera Não acredito Ó, tem outro caixote ali, ó Esse aqui Dá pra descer por aqui também Ah, é ela ali, galera É ela ali Show Dá pra falar com ela? Não dá, não Beleza, vambora Então vamos descendo aqui Eu tenho que mexer na sensibilidade Dessa parada aqui, tá, galera Vamos conhecer a cidade aqui, cara Vamos conhecer a cidade aqui Beleza? Tem um bagulho de martelo ali, ó A cidade é parecida com a outra, ó Ó A cidade é parecida com a outra Beleza? Vamos ver aqui o que tem pra gente aqui, ó Nada aqui A gente não consegue pegar nada Tá maneiro Opa, aqui tem umas paradas aqui atrás, hein Tem nada pra cá Opa, tem um baú aqui Tem nada pra cá, galera Tem nada pra cá Beleza Vambora Vamos dar a volta aqui Cidade meio deserta Essa daqui, né Aqui tem uma mulherzinha aqui, ó Show Tá fazendo um churrasquinho aqui Vamos ver esse maluco aqui Opa Aí sim, hein, galera Aí sim Vamos clicar aqui o que acontece Ih, epa Tem dinheiro aqui pra gente, ó Uuuu Uh, uh, uh Show, parceiro Será que abriu missão pra gente aqui? Vamos ver Abriu missão não Abriu missão não Tem nada demais aqui nessa Nessa vila aqui não, hein Só o dinheiro mesmo que eu tive que pegar ali Beleza? Tem nada aqui Vamos chegar aqui nesse banco aqui Vamos assaltar esse banco aqui Porque a gente aqui é bandidão Tem nada aqui, galera Tem nada, 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 nada Cidade fantasma, mano Cidade fantasma Vamos ver essa coroa aqui Vamos lá Também não dá Também não dá Tem essa máquina aqui É, galera Não tem nada aqui pra gente Então o vídeo de hoje, rapaziada Era mais pra trazer pra vocês Como é que funciona a troca de dog Tá Essa era a dica que eu queria dar pra vocês aí Então Vamos voltar pra nossa base aí Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí Valeu Esse camarada aqui Não acontece nada Essa candanga aqui também não Beleza Vamos ver aqui nesse camarada aqui, ó Aqui é o bondinho Esse cara aqui Deu pra apertar nele Vamos ver Não, deu pra apertar no helicóptero Valeu, galera Valeu Era isso daí mesmo Queria trazer pra vocês A troca de cor do cachorro Valeu E tamo junto aí Um abração Fui